Quem é isso? Eu. Sim. Porque ele disse que tu me tapaste-lhe as pernas com uma almofada. Eu gosto é que ela tenha sido muito bem e linda. E ela está a ver aquela parte das colanzinhas que eu gosto que ela apareça sempre lá. E pronto, elas são muito... Eu sou uma pessoa, mano. Ah, então... Eu agora ia dizer um namorado, mas não sou uma pessoa. Vocês sofreriam os dois da minha. Diz que é isto? Vocês sofreriam os dois... Opa! Não dá, eu estou tentando. Eu não consigo. Então acordaste o meu amigo durante a noite? Sim, já mexi bem, mano. Estou sempre triste contigo, Tito. Olha, ele ressona e não é... Oh, Jéssica, eu não vou. Se a Joana e a Noela... Noela, eu não acordei com ela. Noela, eu não acordei com ela. Noela, eu não acordei com ela. Noela, não acordei com ela. A Sofia, sabes o quê? Não é preciso defender as razões ao salto. Calma. A Sofia, a Sofia, sofre do mesmo. Portanto, para ela é normal. Não, não, olha, eu deixo que anda descansar mais. Oh, mano, mas da minha educação, eu não sabia. Olha, a Noela não ouviu, a Jéssica não... É verdade, sabe o que é que ela ouviu? Sabato, tu podes ressonar a partir dessa hora à vontade, que até me ajudas. E depois vem-me acordar. A partir dessa hora? Sim, que até me ajudas. E depois vem-me acordar. E eu fico... Então, o que é que eu vou fazer? Então, o homem é ressonar de propósito. Faço ressonar de propósito. E depois, estou chamada à atenção. Mas já chegava, mas ainda era feliz. Ah, eu pensava... Não, mas a sério, mas a sério, ressonar é muito, 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 muito. O quê? Só vocês acolhem-me? Era, no outro dia, foi a Jona que se acordou. Olha, eu encostei, eu não sabia, hoje de manhã acordei. Joana, alguém me acordou de noite, e ela assim, o Gonçalo, o que é que ele me disse? Ele sentou-se à tua beira e disse para tu não ressonar. E eu, o que é que eu lhe disse? Porque ela não sei que eu estava a dormir. Eu fui à beira dele perguntar-lhe, sabes o que é que eu disse? Olha, sou-me amido cá. E daí-me para o Gonçalo. O Gonçalo disse, Samara, muda-te lá. Não, não, não fiz. Até onde diz, como é que eu fiz? Mano, tu estás a ressumar que não me fiz no céu, mano. Cadê, não está cansada, deixa-me um brinco. Olha a minha resposta, diz a minha resposta, sim, não sei. E eu fui lá, toquei-lhe assim no braço, mano. O que foi? Mete de lado, mano. Estás a ressumar muito, a gente não consegue dormir. Desculpa, pessoal. Desculpem lá. Peço desculpa a todos. Tenho bom senso. Dei desculpa. Inconsciente. Pois foi o bom senso quanto é inconsciente. Se eu tivesse conchete, tinha-me anotinho. Olha, vai buscar os tampões do Pedro e calo-te-se. Ei, mas que perdi cansado e que a noção que tinha sonhado ou que alguém me tinha dito alguma coisa, acordei. Mas se calhar também eu não estava mais cansado. Não, ontem foi igual, ontem foi para o Conteão. Não é, é os barulhos. Olha, eu nunca mais quecionei ele. Tu não tens noção. Tenho deitado mais chique. É os barulhos. Não consegues dormir com ele, não. É preciso obriga-te sim. Pois, mas não é obriga. É ele a disfarçar. Disfarçar o quê? Sei lá, ele é que sabe. Ele é... Ando mal da garganta ou és só tu? E moço, como é que há de dormir? Será que eu já li de limpeza? É que ainda não percebi. Só pode, não é? Só porque? Só pode ser hoje o dia de limpeza. E agora é que já nem sei se faço a cama ou se não faço. Não, já ia fazer a cama, mas não me pedi se não fiz.